E o assunto ainda é Copa do Mundo. Antes ou depois dos Jogos, nada melhor do que uma boa refeição com pratos típicos do Brasil. E para facilitar a vida do turista, o Ministério da Cultura lançou na internet um guia de gastronomia que além de sugestões, traz também receitas completas. O guia está escrito em português e inglês e vai muito além da feijoada e da caipirinha. Confira agora na reportagem de Ricardo Carandino. O acarajé é uma mistura de sabores e perfumes. No acarajé vai a pimenta, que não pode faltar, o vatapá, o caruru, o camarão e a vinagrete. A iguaria é um prato de origem africana que, adaptada aos ingredientes brasileiros, se tornou a cara da Bahia. É um sabor único, né? Não tem como descrever outro prato parecido com o sabor do acarajé. Só ele. Na Copa do Mundo, quando são esperados visitantes de dezenas de países, a culinária pode ser mais uma vitrine, além das paisagens, para mostrar o Brasil. Para divulgar a culinária brasileira entre os estrangeiros que vêm assistir aos jogos da Copa do Mundo, o Ministério da Cultura lançou um guia, disponível na internet, de pratos típicos famosos por aqui. O texto traz diversas receitas que são o resultado da mistura de tradições e ingredientes introduzidos pelos nativos indígenas e por povos que vieram de outros países. O guia abre com um capítulo sobre as festas juninas que ocorrem no período da Copa do Mundo. Ali é possível conhecer a origem da festa que celebrava a fartura das colheitas e passou a ter significado religioso. O texto também explica os símbolos das festas, como a fogueira, os balões e a quadrilha, traz a data e o local de celebrações em cidade-sede da Copa e ensina a fazer canjica, quentão e pamonha. A pamonha tradicional só é pamonha doce com queijo e sal com queijo. O guia mostra receitas típicas da Amazônia, como o pato no tucupi, da caatinga, como a tapioca e o acarajé, do Pantanal, como o caldo de piranha, da Mata Atlântica, como a feijoada, do Pampa, como o arroz de carreteiro e do Cerrado, berço do empadão goiano. Ela é feita com farinha de trigo, a massa do empadão. O recheio dela é milho desfiado, frango desfiado, milho refogado, azeitona, palmito, mussarela, catupiry e linguiçinha de porco apimentado. O guia Aromas, Cores e Sabores do Brasil está em português e inglês. E quem produz comida típica brasileira garante que os estrangeiros vão se tornar fãs. Os que já estão aqui gostam muito e os que vão vir, eu espero que apreciem bastante a nossa comida típica, né? Comida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma